O que é a campanha de superação? Então, eu vejo isso como uma superação, certos problemas políticos que houveram dentro do Trairi, nós conseguimos contornar, unimos o povo do Trairi e isso foi importante para a coroação no final com o título que é inédito para a cidade de Trairi, porque em 55, 56 anos de história, nunca isso aconteceu com o povo do Trairi. O segredo de sucesso é a união, você só pode fazer uma coisa se você tiver união, no seu trabalho você só pode ser bem sucedido se você tiver união, então no futebol mais do que nunca tem que ter união. E a união entre os jogadores, eles disseram que iam colocar o Trairi na primeira divisão e conseguiram, então isso é que é importante, a união na primeira divisão talvez, nós vamos fazer um grupo que a gente tenha a mesma união e a mesma disposição que eles tiveram em colocar o Trairi na primeira divisão. A preparação, você viu o Jorge Pinheiro aqui, essa comissão vai continuar só se eles não quiserem continuar, mas o planejamento vai ser que eles continuem e os jogadores que estão aqui com a gente vai continuar 80, 90% e vamos reformular isso com pessoas da terra e jogadores do meio futebolista que tem um nível trairiense, porque nós não podemos pensar no nível, o Ceará fortalece tem que pensar no nível do Trairi, qual é? É um time mediano que vai disputar primeiro para não cair e depois sonhar com uma coisa a mais. Você está vendo, o prefeito não deixa de apoiar a gente, não vai deixar de apoiar, então primeiro a gente tem que procurar a prefeitura para ver quanto é que eles vão dar. Sabendo do suporte da prefeitura, nós vamos ver o suporte da iniciativa privada, juntando isso tudo, nós vamos ver até onde é que nós podemos chegar, porque você sabe que o futebol é movido por dinheiro, então nós vamos ter que conseguir isso, para quê? Para dar uma boa condição ao time e aos jogadores.